Léo Magalhães, ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Ela judia, acha legal Machucar o meu coração O outro dia, acha legal O outro dia, cara de pau O outro dia, acha legal Tudo que ela quer eu faço Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Léo Magalhães Alguém Eu estava muito bem sozinho Sem ninguém Sem ninguém no meu caminho Sem ninguém no meu caminho Sem me preocupar Eu que já tinha sofrido um dia Jurei que não iria mais me apaixonar E quando eu menos esperava E quando eu menos esperava Você aparece Bom jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração E quando eu menos esperava Você aparece Você aparece Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração Tive que entregar meu coração Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração Ai, 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 ai Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algemas, pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito Você tem todo o direito de viver Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto O amor fala mais alto Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Na minha vida Eu já fiz tudo Eu já fiz tudo Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude imaginar Sua ilusão E quem sou eu E quem sou eu Até você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinho E eu estou morrendo Por esta flor Eu não sou boênio Mas hoje eu vou perder Quero esquecer a paixão E a consolidão E a consolidão E vivo sem você Eu não sou boênio No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh querida amante E grito o seu nome Oh querida amante Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Quero ouvir Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse paraço Vou ter que fazer só uma deles Porque não cabe duas Por os meus braços Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Ou beber cerveja Ou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse paraço Vou ter que fazer só uma deles Porque não cabe duas Nos meus braços Essa é boa! Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Você num pensamento Vai insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo Os momentos tão felizes Que passamos Se morrer Irão morrer Junto contigo E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Um abraço Um abraço e um travesseiro E penso em nós A impressão irá sentir O meu calor Vá! Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as tuas mãos Só me apanhar Viver do após Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito Vim pra sempre Escutando Esse amor E ao dormir Sozinha Este derreiro Em seus lençóis Abraço E um travesseiro E pense em nós A impressão Irá sentir O meu Calor Vá! Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos A minha palha Viver do após Desse amor Amor Deixa só aí Papai Aí o papai Chora menino Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas Vai ao meu rosto Num canto sem filme Sinto Sinto na cama E fico Sozinho No quarto Vem a saudade Maldita Se aposta de mim Levanto Levanto No bar da roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou E aí E aí Então Desespero Por minha calma Eu saio pra rua E até Minha alma Chora em silêncio Sentir Minha dor Deus O Senhor Poderoso Eu lhe faço pedir Mande um alívio A este Coração Que sofre Se ela Um dia Regressar Eu lhe agradeço Vou emparecer Como Eu faleço Eu envio Mil vezes Que me Marque a morte Com Homenagem A maior Primeira voz Da história Da música Sertaneja Nesse país Barreirito Tutu Parada Du Levanto Parada E abro As portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou E aí Então Desespero Por minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Eu sentir Minha dor Deus Deus Senhor Poderoso Eu lhe faço Pedindo Mande um alívio Este coração Que sofre Se ela Um dia Regressar Eu lhe agradeço Vou emparecer Por um amadeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Dia Dia É Essa música É Vou pé iono Aqui Nessa mesa de mar Você já cansou te escutar Centenas e caras utilities explosive Caso de amor, de caixão, caixão, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banano, mas presta atenção, por favor. E Deus saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta para o meu filho e saiu, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, eu vou ganhar, se eu pegar no sono, me tente lançar o cheiro. Vovó, garçom, safadão, me ajuda, eu sei que eu tô te enchendo o saco, mas todo o bebê fica chato, valente, mas tem toda a razão. Garçom, hoje eu só quero o choro, eu vou me acordar, por isso eu te quero só pensar. Sabe que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta para o meu filho e saiu, deixou em pedaços o meu filho e saiu, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, e depois eu vou me embriagar, E se eu pegar no sono, me deite no chão, me deite no chão, me deite no chão, me deite no chão, me deite no chão. É oito milhões de pessoas existindo, me deite no chão. 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 Vamos cantar com a gente em casa aí Vamos lá, vamos bebê Você foi no caminho à luz O inferno venceda a cruz O amor perdido sem querer Me deixando só saudade E no meu peito ainda em morte A vontade de ter você Só mais um amém Só mais um amém Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com Robson Sam Oh coração, vem com Robson Sam Oh coração, vem com Robson Sam Não tem hora Não tem hora Suas palavras já não me convencem mais Por mais que eu tente não dá pra voltar atrás Não dá pra acreditar Você mentiu demais Suas desculpas eu sei que não vão colar É só notar a tristeza no meu olhar Pra ver que com você Perdi a minha paz De repente você vem me dizer Que sem o meu amor pra viver Não dá Me acostumei com essa tal solidão Fiz um remendo no meu coração Não adianta querer me iludir Mais uma vez eu não vou cair Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou de nós dois Eu já sofri demais Eu já sofri demais Suas desculpas eu sei que não vão colar É só notar a tristeza no meu olhar Pra ver que com você Perdi a minha paz De repente você vem me dizer Que sem o meu amor pra viver Não dá Me acostumei com essa tal solidão Fiz um remendo no meu coração Não adianta querer me iludir Mais uma vez eu não vou cair Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou de nós dois Eu já sofri demais Eu já sofri demais Me acostumei com essa tal solidão Fiz um remendo no meu coração Não adianta querer me iludir Mais uma vez eu não vou cair Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou de nós dois Eu já sofri demais 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 O meu peito tá fazendo frio Tanta solidão já fez nascer um rio Dentro dos meus olhos Que não param de chorar E não param de chorar O meu corpo queima Na ilusão Na ilusão Na paixão Do mais louco desejo Do olhar Num lugar Na lembrança De um beijo No amor Onde a dor Só deixou Solidão E tristeza No meu coração Dentro do meu peito Tá fazendo frio Tanta solidão Já fez nascer um rio Dentro dos meus olhos Que não param de chorar O meu corpo queima Pede seu carinho Quando vem a noite Sempre estou sozinho Preso na esperança De você Pra me voltar Quantas vezes Te esperei E não me Mesmo longe Você sempre esteve aqui Na ilusão Na paixão Do mais louco desejo Do olhar Do lugar Do lugar Na lembrança De um beijo Do amor Onde a dor Só deixou Solidão E tristeza Do meu coração Na ilusão Na ilusão Na paixão Do mais louco Do desejo Do olhar Do lugar Na lembrança De um beijo Do amor Onde a dor Só deixou Solidão Não fiz tristeza No meu Coração Fácil demais Quando você quer Um beijo meu Abraço meu E tudo o que quiser Fácil demais Não posso evitar Se chama Eu vou Se liga Eu tô pronto Pra te amar Sinceramente Eu não sei Este amor é tudo Tão difícil de explicar Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Abuse e usa desse coração Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Abuse e usa desse coração Fácil demais Fácil demais Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Esse amor é tudo Esse amor é tudo Tão difícil de explicar Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Desesperadamente tão calado Abuse e usa desse coração Absolutamente apaixonado Absolutamente apaixonado Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Abuse e usa desse coração Eu não sei Eu não sei Eu não sei Nunca mais, o amor, fez nascer a lua no meu coração. Nunca mais, a paixão, transformou a minha vida em solidão. Nunca mais, fiquei só, descobri agora o seu carinho. Nunca mais, vi o sol, clarear as sombras do caminho. Vejo a minha vida nos seus olhos e descubro que agora eu sou feliz. Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis. Sinto o desejo que levando por caminhos que eu nunca imaginei. Meu amor eu sinto é você que eu amei. Vejo a minha vida nos seus olhos e descubro que agora eu sou feliz. Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis. Sinto o desejo me levando por caminhos que eu nunca imaginei. Meu amor eu sinto é você que eu amei. Nunca mais, fiquei só, descobri agora o seu carinho. Nunca mais, fiquei só, descobri agora o seu carinho. Nunca mais, vi o sol, clarear as sombras do caminho. Vejo a minha vida nos seus olhos e descubro que agora eu sou feliz. Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis. Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis. Sinto o desejo me levando por caminhos que eu nunca imaginei. E meu amor eu sinto é você que eu amei. Vejo a minha vida nos seus olhos e descubro que agora eu sou feliz. Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis. Sinto o desejo me levando por caminhos que eu nunca imaginei. O meu amor eu sinto, é você que eu amei É você que eu amei, amei, amei É você que eu amei Estou pedindo outra vez pra você voltar Pois uma chuva de saudade Está molhando o meu olhar Pra ver se muda de endereço essa solidão Que está matando de desejo A vida do meu coração Estou me sentindo tão sozinho Sem o seu abraço, quero me encontrar Mas eu não me acho Tudo nessa casa faz lembrar você Eu quis sair da sua vida, eu perdi um tempo Mas vou confessar que nem por um momento O meu coração soube te esquecer A madrugada vai chegar A solidão me machucar Eu já não posso mais viver Nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar E a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer Que eu amo você Pra ver se muda de endereço essa solidão Que está matando de desejo Que está matando de desejo A vida do meu coração Estou me sentindo tão sozinho Sem o seu abraço, sem o seu abraço Quero me encontrar Mas eu não me acho Tudo nessa casa faz lembrar você Eu quis sair da sua vida Eu perdi um tempo Mas vou confessar Nem por um momento Meu coração soube te esquecer A madrugada vai chegar A solidão me machucar Eu já não posso mais viver Nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar Se der vontade de gritar E a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer Que eu amo você A madrugada vai chegar A solidão me machucar Eu já não posso mais viver Nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar E a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer Que eu amo você Eu quero ter você por perto Perdi o medo de amar Você é o endereço certo Não dá pra negar Eu vou sair desse deserto E no seu rio mergulhar Te receber de peito aberto Pro amor entrar Seu beijo mata minha sede Seu corpo aumenta meu desejo Se você quer eu também quero Eu já não tenho medo Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia, não tem hora, nem lugar Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia, não tem hora, nem lugar Com você Perdi o medo Eu vou te amar Eu vou sair desse deserto E no seu rio mergulhar Te receber de peito aberto Pro amor entrar Seu beijo mata minha sede Seu corpo aumenta meu desejo Se você quer eu também quero Eu já não tenho medo Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia, não tem hora, nem lugar Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia, não tem hora, nem lugar Com você Com você Perdi o medo Te amar Vem amor Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia, não tem hora, nem lugar Vem amor Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Pra paixão Não tem dia, não tem hora, nem lugar Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia, não tem hora, nem lugar Vem amor Vem amor Quero ter você agora Vem amor Quero ter você agora Vem amor 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 Pra mim não importa Não importa Não importa A vida sem ela Pra mim nada importa Até que um dia Cansada de tudo Deixou mudo O meu coração Fiquei quase louco Morrendo aos poucos Jogado na cama Vazio de amor Não importa Não importa A vida sem ela Pra mim não importa Não importa Não importa A vida sem ela Pra mim nada importa A vida sem ela Me separei daquele amor Jurei que nunca mais eu ia Um outro amor querer Só para não sofrer O que eu já sofria Mas de repente vi dentro de mim Senti que só eu não vivia De novo me entreguei E hoje eu voltei a querer Como eu queria Apaixonei de novo De novo estou chorando Porque meu coração Não vive sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou chorando Porque meu coração Não vive sem paixão Não vive sem paixão Não fica sem agrado Pra ver o que já vi E sentir o que senti E ter o que já tive Cheguei a conclusão Que o meu coração Sem gamação Não vive De quando alguém Me quis de novo Já me fiz Alegre e socredor Porque vi Afinal que isso é menos Moso que o mal de amor Apaixonei de novo De novo estou chorando Porque meu coração Não vive sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou chorando Porque meu coração Não vive sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou chorando Porque meu coração Não vive sem paixão Não fica sem agrado Porque meu coração Não vive sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou chorando Porque meu coração